Medicina, uma coisa que assusta é que parece que a corporação médica descobriu que pode chantagear o povo. Então já não há mais limite para salário e explorações de todo tipo. Quer dizer, os planos de saúde ficando caros, as pessoas sendo obrigadas a renunciar à saúde. O que o senhor acha disso? É uma barbaridade, porque a saúde é o bem mais precioso que nós temos. Houve um tempo que se falava que a saúde do povo é a suprema lei. E será que esse bordão não vale mais agora? A saúde é uma coisa banal? Virou dinheiro? Virou dinheiro? É uma commodity. Exatamente, é. Então nós temos que reverter esse quadro. A saúde do povo, a saúde do povo idoso especialmente, não pode ser negligenciada. Porque para o idoso, negligenciar a saúde significa morte. Ou uma perda brutal de qualidade de vida. Exato. É o envelhecimento precoce, a inutilização precoce. Porque aí ele passa a ter um derrame quando não precisava ter tido, passa a ter um acidente quando isso não deveria ter acontecido. E uma coisa atrai a outra. O velho no leito, sofrendo, fica depressivo, fica mal-humorado e mal-humor mata. Mal-humor acaba com a pessoa. E estraga as pessoas em volta, né? Em volta. E atinja todo mundo. E é isso que nós queremos evitar, queremos remediar, queremos, se possível, eliminar. Velho no final da vida merece qualidade de vida, merece viver mais feliz do que é. Temos que fazer um trabalho nesse sentido.